O Chagaita, Tony Matinho Ao vivo aqui no Baile das Mães, em São José do Esquinha Vou levantar bem cedo o chinoca, a cebar o meu chimardão Vou ensilhar o pingo é domingo, nem rodei em marcação Meu todinho é mestre na lida, nem um touro não se escapa do laço Meu doze braços só fecha nas plantas, tenho certeza no braço No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá Vou chegar pra serem primeiro, rever os bons amigos que tenho Berro de touro e relincho de potro, é só ouvir quem lhe veio Numa festança linda sem rodeio, toda pionada se chega contente Contando o caos e proeza da lida, vibrando a alma da gente No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá Que bebinho Ser o primeiro é sonho patrão, o bom cavalo ajuda também Doce de rédea e solto de pata, ginete sabe o que tem Senta no freio, encosta no opa, nenhum assalto se deixa escapar Vindo ao rodeio e há mais um troféu, pra esse ginete ganhar No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá No meu rincão tem marcação, laço na mão, uiááá Quando fialeio não faço feio, touro rodeia, uiááá Que bebinho Música Música Legenda por Sônia Ruberti